Pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente vai continuar a falar dos ciclos biogeoquímicos. Na aula passada, nós falamos do ciclo da água e do ciclo do carbono, né? Extremamente importante, isso cai muito no Enem, principalmente a questão do ciclo do carbono, tá? A questão do aquecimento global, né? Então, não deixe de conferir lá. Hoje nós vamos falar do ciclo do oxigênio e do ciclo do nitrogênio, tá? Então, vamos lá para o ciclo do nitrogênio, tá bom? Esse ciclo, olhando assim no desenho, a gente fica até meio preocupado, né? Nossa, meu Deus! Ai, que tanta coisa! Ai, tanta coisa! Mas vamos lá, devagarzinho, a gente entende. O nitrogênio, gente, é o elemento químico mais abundante no ar atmosférico, tá? 78% da composição atmosférica é nitrogênio, N2. Só que pouquíssimos organismos conseguem assimilar esse nitrogênio. Por que o nitrogênio é importante? Ele participa da composição de moléculas orgânicas vitais, proteína. Proteína é feita de aminoácido, função amina, NH2. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles têm nitrogênio na sua composição. Então, são duas moléculas essenciais para os organismos vivos. Então, nós precisamos do nitrogênio. Então, como que vai acontecer a absorção desse nitrogênio? Então, eu falei que pouquíssimos organismos conseguem absorver esse nitrogênio. Nós, animais, não conseguimos. Nós vamos ter que absorver isso através da alimentação de vegetais ou de outros animais. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Então, nós temos um grupo muito importante de plantas que são as leguminosas, né? Muita gente acha que legume é batata, é cenoura. Não. O que é um legume? Legume é toda planta que dá invagem. Então, quais são as leguminosas que nós temos? Soja, feijão, tá? Então, são plantas que pertencem a essa família aí das leguminosas. Então, nas raízes dessas plantas, formando nódulos, nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio. O que essas bactérias conseguem fazer? Elas pegam esse nitrogênio atmosférico, observa aqui a setinha, tá? E transformam ele em amônia NH2. Isso está acontecendo aonde? No solo. Então, essa amônia, ela pode ser absorvida por algumas plantas. Poucas conseguem fazer isso, porque a amônia acaba sendo um pouquinho tóxica, tá? Eu vou tirar eu da tela aqui, para a gente poder observar toda a figura. Vocês vão ficar vendo só a minha voz, tá bom? Então, existem bactérias que vivem no solo, que são chamadas de nitrossomonas. O que essas bactérias fazem? Elas têm a capacidade de pegar a amônia, o NH3, e transformar em nitrito, o NO2. O nitrito tem que sofrer um processo de nitrificação. Quem faz isso? Bactérias do gênero nitrobacter. Transformam o nitrito em nitrato, que é a forma assimilável mais bacana do nitrogênio, que é o nitrato. O nitrato é absorvido pelas raízes das plantas. Quando nós nos alimentamos das plantas, nós recebemos esse nitrogênio. Então, aqui está mostrando um animal herbívoro se alimentando aí dessa planta. Ou quando nós nos alimentamos de outros herbívoros. Então, nós vamos absorver o nitrogênio na forma de nitrato. Questão da morte ou da excreção de animais, né? E a morte de animais e vegetais. Os organismos decompositores, que são as bactérias e os fungos, vão transformar essa matéria orgânica em amônia. A amônia vai ser transformada em nitrito e o nitrito em nitrato pelas nitrobactors, tá? E como que esse nitrogênio vai ser devolvido ao ar atmosférico? Através das bactérias desnitrificantes, que também estão no solo. Então, elas vão devolver, transformar o nitrato em N2, em nitrogênio atmosférico, tá? Fechando, então, aí o ciclo, tá bom? Volta aí. Então, vamos observar aqui nesse ciclo do nitrogênio. Então, eu tenho nitrogênio atmosférico, N2. Bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes das leguminosas, transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3. As nitrossomonas, que são bactérias que vivem no solo, transformam a amônia em nitrito, NO2. E as nitrobactors, transformam o nitrito em nitrato. O nitrato é a forma assimilável mais comum do nitrogênio, tá? Esse mecanismo aqui, ó, é chamado de nitrosação, quando eu transformo o nitrogênio atmosférico em amônia. Nitrossomonas, que são as bactérias que fazem isso, transformam em nitrito. Isso é chamado de nitração, tá? E a nitrificação é o contrário, tá? Então, as bactérias do gênero pseudomonas é que fazem essa desnitrificação, transformando nitrato em nitrogênio atmosférico para fechar o ciclo, tá? Importância do nitrogênio. A importância é importante, então não pode esquecer. Então, ele compõe 78% dos gases atmosféricos, né? E esse nitrogênio participa, então, da composição de moléculas orgânicas extremamente importantes, fundamentais para a vida, como os aminoácidos, que vão constituir as proteínas em geral, os tecidos musculares, que músculo é proteína, hormônios. E o nosso amigo aqui, ó, o DNA, para quem estava com saudade do Mendel, né? Então, as bases nitrogenadas que formam o DNA. Então, precisa de nitrogênio. O que mais? É um macronutriente, então, essencial para os seres vivos. Faz parte, né, do aquecimento global, porque, né, nós temos aqui, ó, o metano, tá? Que participa do processo de aquecimento global, né? O gás nitroso é um gás estufa, tá bom? Contaminação de água por eutrofização, tá? A gente vai ver lá na frente a questão da poluição. Então, quando eu tenho muito fertilizante que é depositado na água, então, eu vou ter, né, um processo de contaminação da água que vai acontecer por excesso de nitrogênio. Ele também ajuda, né, nas chuvas ácidas e faz parte da formação do ozônio lá na troposfera, tá? Então, é importante para a gente fertilizar o solo é o tal do rodízio de culturas. Por quê? Aqui eu tenho uma leguminosa. Leguminosa é tudo que dá em vagem. Então, nas raízes dessas leguminosas vivem bactérias, né, do gênero risômio. E elas, então, conseguem fazer essa fixação do nitrogênio atmosférico. Então, elas vão transformar aquele nitrogênio atmosférico em nitrato. E aí, eu enriqueço o solo com nitrogênio. E outra cultura, né, de cereais, elas retiram esse nitrogênio do solo. Então, o que é rodízio de cultura? É, eu planto uma leguminosa, ela enriquece o solo. Naquele mesmo local, eu planto depois arroz. O arroz retira esse nutriente do solo. Então, o solo ficou pobre. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar a plantar outra leguminosa, soja, por exemplo. Aí, eu enriqueço o solo. Aí, depois eu planto o quê? Milho, que vai retirar esse nutriente. Então, para eu não empobrecer o solo e eu não ter que ficar fazendo uma adubação orgânica, eu faço esse mecanismo de rodízio de culturas, tá? Nos organismos transgênicos, então, foi introduzido um gene responsável pela fixação do nutriente desse nitrogênio. Então, eu não preciso, muitas vezes, fazer esse rodízio de cultura. Eu já planto um milho transgênico que tem, então, genes que vão fazer essa fixação de nitrogênio. Mas, o bacana da rotação de culturas é que o custo é baixo, né? Então, eu não vou gastar com adubo e não vou comprar uma planta transgênica que tem um custo mais elevado e que, a longo prazo, a gente ainda não sabe o que que essa manipulação de genes aí pode vir a acarretar na população. Vamos falar agora do ciclo do oxigênio, tá? O oxigênio molecular, O2, é indispensável para a respiração aeróbica, que é esse mecanismo que nós estamos fazendo agora. É o segundo componente mais abundante da atmosfera. Eu tenho cerca de 21% de oxigênio na atmosfera. O oxigênio teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. Então, durante a fotossíntese, as algas e as plantas terrestres sintetizam o oxigênio, tá? Então, o fitoplâncton marinho é considerado o verdadeiro pulmão do mundo, porque o nosso planeta tem mais água do que terra. O oxigênio pode ser consumido da atmosfera através das seguintes vias. Atividade respiratória de plantas e animais, combustão, que é a queima, formação do ozônio, que é uma camada que existe na nossa atmosfera, combinação com metais do solo, principalmente o ferro, formando os óxidos metálicos no processo de oxidação da ferrugem, tá? Então, tá aqui o ciclo do oxigênio, tá? Ele é simples, a gente olha no desenho, parece que tá complicado, tem muita seta, mas não, é simples. Então, eu tenho aqui, ó, uma planta. Ela tá fazendo fotossíntese, então ela tá liberando o oxigênio pra atmosfera. Como que ela retira o oxigênio da atmosfera? A planta faz respiração, ela consome esse oxigênio. Os animais herbívoros assimilam esse oxigênio através da respiração. Os vegetais também respiram, beleza? Os animais transpiram e eliminam o vapor da água. Então, aqui tá mostrando a participação, porque a gente quer que tá ligado nesse oxigênio aqui, tá? Essa água vai se condensar na parte líquida, né? Vai ser absorvida pelos sólidos, vegetais absorvem essa água. E aí, a água é matéria-prima da fotossíntese. Então, esse oxigênio aqui, pra ser liberado aqui. Com a morte ou a decomposição, esse oxigênio é devolvido à atmosfera, tá? Microorganismos decompositores devolvem esse oxigênio à atmosfera, tá? Então, é um ciclo relativamente simples, tá bom? O oxigênio, gente, ele forma, o oxigênio vai formar a camada de ozônio na estratosfera, tá? Então, a radiação ultravioleta do Sol pega o O2 e transforma em O3, ozônio. O que que a camada de ozônio faz? Ela filtra o excesso de radiação ultravioleta. Então, tá vendo aqui? A radiação vem e é repelida. Só parte dela é que vai chegar aqui na crosta terrestre, tá? Então, o excesso de radiação ultravioleta causa câncer de pele, altera o material genético, tá? Então, essa camada de ozônio, ela é extremamente importante porque ela filtra esse excesso de radiação, tá? Entre os anos de 1965 e 1985, os cientistas mediram uma redução de até 50% em algumas áreas da camada de ozônio sobre a Antártida, o que ganhou o apelido de buraco na camada de ozônio. Na verdade, não é um buraco, ela ficou menos grossa, ela ficou mais fininha, né? Menos espessa. O que que provoca isso? A destruição provocada por gases poluentes liberados por atividades humanas, principalmente esse gás aqui, o CFC, que é o clorofluor carbono, muito utilizado em aerosóis e como gás de refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Então, quando descobriu-se esse gás e viu que ele tinha um grande poder de refrigeração, ele foi usado indiscriminadamente, tá? E esse gás, depois que se descobriu, ele tem a capacidade de diminuir a espessura da camada de ozônio, tá? Depois, então, que descobriu-se isso, ele foi proibido, tá? Hoje é proibido usar o CFC em ar-condicionado em geladeira, né? Atualmente, os aparelhos mais modernos não utilizam mais o CFC como gás de refrigeração, o que está contribuindo para a regeneração dessa camada, diminuindo assim o buraco, né? O tamanho do buraco. O termo buraco é, na verdade, uma redução da espessura média aí do ozônio, né? Dessa camada que filtra esse excesso de radiação. Quanto mais radiação o indivíduo toma, né? Se a pele dele é clara, maior são as chances dele desenvolver câncer de pele, né? Depois aí da sexta década de vida, tá bom? Estude com a firmeza e certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Pessoal, um abração pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá?